Ele precisa tomar cuidado com a linguagem, principalmente porque eles podem interpretar de uma outra maneira. Ele precisa tomar cuidado com a sua postura, às vezes por ele ser muito enérgico, ele pode até agredir, como a que eu falo, corporalmente, porque às vezes ele pode compreender que aquela postura do professor está sendo agressiva demais para ele. Ele precisa tomar cuidado com a turma para que a turma não potencialize o problema que está acontecendo. É claro que é difícil uma criança com síndrome de Down dentro de uma turma que tenha 20, 30 alunos. Por isso o professor precisa ter muita segurança naquilo que ele faz, para que não torne uma bagunça e não prejudique o andamento do conhecimento de sua turma. Ter uma atenção diferenciada no sentido de, se ele for passar uma tarefa, ele lê especificamente para esse aluno, ele pode passar a tarefa na lousa, num quadro e lê especificamente para esse aluno, porque talvez ele possa ter uma dificuldade de leitura. Na hora das brincadeiras, em ar livre, deixar ele bem à vontade, porque ele vai descobrir o seu espaço geográfico, o que ele pode, o que ele não pode, quais são os limites dele. Então, sempre reforçar a positividade do aluno. Mesmo que ele consiga uma coisa pequena, mas reforçar aquilo para que seja um incentivo para que ele continue na aprendizagem. E conversar com os colegas, para que eles tenham a compreensão e ajudar aquele amigo. Pode fazer um rodízio. Ah, hoje é um colega que ensina ele, hoje é o outro colega, hoje é aquele ali. Porque isso vai se tornar uma medida natural que os próprios amiguinhos dele de sala, vai despertar o interesse da ajuda. E aí